Bom dia, Elma. Olha a natureza incrível. No início eu pensei que fosse tudo formiga, mas eu acho que é cupim, um tipo de cupim. Olha, os bichinhos aí, aí, depois tem um monte de asas caídas no chão. Olha aí, a grande maioria aqui, olha aí a quantidade. É, às vezes, três vezes por dia. Olha que coisa, você está vendo os bichos saindo lá, um atrás do outro. Quer dizer, chegam aqui, uma boa parte morre, mas a maioria deixa as asas, perde as asas e é bom. Olha aqui, uma com asa, uma sem asa. Que coisa louca. Não sei se você já tinha reparado. Para mim, novidade, coisa incrível, tudo isso é asa. Asinhas, imagino que seja um cupim, porque não tem cara de formiga. Uma vez que perdeu as asas, não tem cara de formiga. Olha aí, que coisa, né? Os bichos daqui, cada coisa. Mas tudo ok aqui. Um pouquinho de umidade entrou. Olha as manchas, tá? Mas nada de grave, a gente afastou o sofá. Viu? Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.